Só que dói essa tristeza, minha beija, toda a vida, toda a vida. Meu nome é Elenis Vani Assis Vieira, eu sou mãe do Caio Roberto Assis Vieira, que faz imunoglobulina na Oncologia do Hospital Cacemes, na Oncologia, já há mais de um ano. Tive o Caio com sete meses, por causa da calcificação da placenta, e aí foi falado que havia uma probabilidade de ele ter síndrome de Down. Foi um choque, mas eu acho que a experiência do choque, desse confronto, como tudo na vida da gente, o confronto nos traz uma cura, nos traz uma novidade, uma transformação. Desenvolvemos um trabalho com objetos e materiais utilizados no hospital. apresentar tudo aquilo que, de repente, é invasivo para ele, mas dizer, essa invasão ainda é o melhor para você. É o que vai te ajudar, é o que vai fazer a diferença. A professora da minha filha, de violino, ela disse, eu vou com você. E vou levar as minhas netas, algo muito pessoal, algo muito coração. Porque a síndrome de Down é o coração. Por que não levar esse significado dentro de olhinhos? Pegar uns olhinhos, um chapeuzinho, um coração, ou um próprio passarinho guardado dentro de um vidro, para dizer, olha, ele não está preso, ele está guardado aqui dentro. O foco dessa oportunidade foi mostrar o quanto o Caio, com todas essas debilidades, ele ainda pode oferecer. Não existe dó, não existe nenhum coitado, existe alguém em uma situação fragilizada. Então, para realmente, nesse momento de fragilidade, dizer, olha, vai acabar, vai passar. E quando passar, você vai lembrar que mesmo no momento de fragilidade, teve algo especial para que te fornecesse, naquele momento, algum tipo de força. No mês de março, foi o mês escolhido para a dia 21 ser o dia da síndrome de Down. Se fosse me propor algo, assim, bem específico, para que retratasse o que é essa taxonomia de cromossomo, eu diria, ela é amor. Ela é amor, ela é superação, ela é carinho, ela é confiança. Ele, muitas vezes, não entende, mas ele vem. Muitas vezes, ele não quer, mas ele aceita. Isso é um olhar extremamente de amor e que só vem através da síndrome de Down, através dessa trissonomia de cromossomo.